Para Chicoana, que saudade! No sítio Pará não tinha energia, todos usavam lamparinha e lampião. Chicoana, que saudade! Meu pai na noxé fazia chapéu, abano, urum e grajal. Chicoana, que saudade! Onde ele estava, todos se alegravam, porque era muito brincalhão. Chicoana, que saudade! Ele andava muitos quilômetros para assistir a novela Simplesmente Marinha. Chicoana, que saudade! Também gostava do programa Flávio Calvão Conte do Ceará, acabou. Chicoana, que saudade! Dia de sábado ele ia para a feira da cidade e vendia café, capão e feijão. Chicoana, que saudade! Ele viajava para o pé do morro, trazia ata, nata e mel. Chicoana, que saudade! Todos tinham a maior admiração. Como um homem consegue cantar, tocar, trabalhar e amar? Chicoana, que saudade! Pois ele era tão bonito que não tem comparação. Chicoana, que saudade! Ele era como um bom pastor. À noite cortava os filhos. Chicoana, que saudade! Se faltasse um, ele logo corria procurar. Chicoana, que saudade! Só ficava zangado quando ouvia falar mal de um filho. Chicoana, que saudade! Logo viava no anciano, mas não teria ninguém antes. Chicoana, que saudade! Ele dava um brinco e o falador corria e não mais aparecia. Chicoana, que saudade! Ele era agricultor e escrevia poemas de amor. Chicoana, que saudade! Meu pai era animador dos casamentos, batizado e das festas de regado. Chicoana, que saudade! Ele tocava violão, cantava, dançava e amava. Chicoana, que saudade! Ele era um bom filho e um bom marido. Chicoana, que saudade! Meu pai me levava no colo e que era um conforto incomparável. Chicoana, que saudade! As conversas do meu pai eram tão puras que as crianças podiam ouvir. Era a maior brincadeira. Chicoana, que saudade! Hoje sei que ele brinca com os anjinhos, conversa com Jesus como fosse dois irmãos. Chicoana, que saudade! Sei também que ele já tirou o chapéu e está na patração do papai do céu. Chicoana, que saudade! Obrigada, papai Zuma, por tudo. Chicoana, que saudade! Francisco Xavier de Oliveira, foi o homem que mais amei deste mundo. Chicoana, que saudade! Obrigada, meu povão! Tenha um bom papai Zuma! Hoje tenho muita saudade... Tenho muita saudade... Abraço, o violão! Sim!